Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Daniela, sou psicóloga e neuropsicóloga clínica de crianças, adolescentes e adultos. Bom, eu vim aqui para falar para vocês sobre o Lucas. O Lucas é um adolescente de 14 anos e que é apaixonado pela Disney. E o Lucas, ele tem uma grande habilidade, que é o desenho. O Lucas, ele também tem autismo. E o sonho dele é conseguir fazer faculdade de zoologia. Então ele uniu a paixão que ele tem pelos personagens da Disney com a habilidade incrível que ele tem de desenho. E ele está fazendo máscaras, camisetas, canecas, enfim, vários produtos que estão à venda, que vocês podem conferir no Instagram dele, que eu vou deixar no endereço. E adquirir esses produtos, porque com a venda desses produtos, ele espera e ele vai conseguir realizar o grande sonho dele, que é fazer a faculdade de zoologia. Então, aqui está uma dica muito legal. Espero que vocês prestigiem esse trabalho muito digno e incrível de um menino, de um adolescente de 14 anos com autismo, que está colocando o talento dele a favor dos próprios sonhos. Legal, né? Vale a pena a gente investir nessas coisas tão boas, que nos trazem esperanças. Um beijo, adquiram os produtos dele, que são muito lindos. Obrigada.